BILU MARU A gente sempre treinou antes com o pessoal que me desafia para entrar no torneio dos campeões E estava com um delay muito tenso pessoal, aquele delay que você consegue jogar mesmo É osso, bora lá Para quem não sabe como funciona o torneio dos campeões, é simples Você vai... Nossa, me embolei aqui Você vai lutar comigo, não é melhor de 3 né E... E nessa melhor de 3, se você me vencer 2 vezes aí no mínimo Você se classifica para o torneio dos campeões Que viria a ser o torneio dos melhores Os que me ganharam no mínimo aí 2 ou 3 vezes E vai ter um prêmio aí para quem vencer o torneio dos campeões Eu já estou arrumando aqui os prêmios, eu vou informar Já tenho ideia aí do que eu vou dar como prêmio Eu vou editar um vídeo aí, vou postar um vídeo falando sobre a premiação Para a gente ficar tranquilo que eu vou mostrar E bora lá Itachi Ai, Kimibaro, por que Kimibaro, roda roda jequitivo Isso não mano, que isso mano, Kimaro não Ai, bora lá, bora lá Bora encarar a realidade Não, pera, Naruto é virtual Oh, transmitindo já Sei que o delay vai ser tenso Ixi, bala de fogo no ar Nossa, eu gasto também em substituição E do desce para trás Mudou bem Técnica boa Você gasta substituição e você E o seu inimigo Vai para trás E você acaba não dando vantagem né Porque não consegue bater nele Ai, Kimibaro Vai para trás Nossa, eu tô nasom de ele Que de quase Quase um segundo mano Tá Tenso Eu acho que é por aí Não tô contando não Vamos lá Nossa, pera Não, era... Não, era pra fazer isso Meu deus E aí, Bilu. Vá lá. Nossa, tomei. E aí, Bilu. Vá lá. E aí, Bilu. E aí, Bilu. Tão correntinha a nossa. E aí, Bilu. Vá lá. E aí, Bilu. E aí, Bilu. Eu preciso despedir o lanceiro. Ah, vamos para o VB. É muito bom. Ele vai se descarar e ficar com um grande e bom despreza. Ah, Seu Polo! Eu não vou parar de me derrubar, eu não vou parar de me derrubar. Não vou derrubar! Obrigado! Se você não me derrubar, você pode me derrubar. Se você não me derrubar, você pode me derrubar. Tá tenso. Não sei porquê, é que sempre quando vou com o Bilu sempre tem delay. Não importa quando o tempo sai nessa net de 30, 80 MB. Não tem de 80, eu acho que o máximo é 30 aqui no Brasil. Sempre tá com delay. O Bilu não tá comentando, né, porque ele não é bom com as palavras, ele falou assim pra mim. E não quer comentar, né. Mas eu quero, escolha dele. Sou bita se você quer comentar comigo ou não. A gente treina antes também. E aí! Não tenho Panama, tá? Mas com certeza você tira de ter umaquelas mulheres que vinheta. Eu acho que é uma mesma que troca muito vinheta. Quando você tem umacoatinha, você pode proteger de mim para você? Quando você me derrubar, você descer o sacrifício até o fracalho. Porque é porquê? Essa beleza descer. Primeiro número 39それは Você pode ensinar vocês juntos. Bom nome dalay Dewguito é uma bonha para você! O que vocês conheceram? Isso acontece a homem que vai ter que estar, sim. Não, não, mas eu li de obito. Pronto, bata essa, vamo lá. Kisame! Kisame! Bora lá, com esse time do Deidara. Nossa, os dois dele estão na defesa. Vai ser difícil quebrar essa defesa, hein? ... ... ... ... ... ... ... Começou! Vá! 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 Vamos entrar! Vá! Você quer não flavour! Vá! 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 V- Vá! 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 Esse suporte é bom, não é ruim não. Principalmente para quem está com os personagens da Akatsuki. Ah, nossa, ele pegou. Droga, gastei. Não adianta estar daí pra cima, que a defesa dele acabou me quebrando aqui. Olha só a substituição. Nossa, uma desvantagem aqui. O time ainda não encheu. Agora dá pra tentar recuperar. Nossa, quase. Ah, dessa vez está passando a metade do meu time. Por isso consegui ir pra cima. Nossa, viu? Caraca. Vale a pena. Tanto tempo vai. O que é isso? O que é isso? Ok! Eles são os amiguinhos, mas eu não quero saber do que eu posso fazer. Não tenho tempo! Eu sou o meu inimigo, mas eu estou indo muito bem. Bem aí nessa segunda batalha, eu ia mandar o Biju Dama ali. Eu acho que você não ia ter chance, cara, mas você foi mais rápido que eu. Aproveitou o suporte aí e entrou na Ueki e mandou o Ninjutsu. Pra quem sabe, o Biju Dama tem que pressionar o botão B para carregar e usar. Aí demora mais do que o Ninjutsu normal do Kisame. Bom, bora lá. Vou botar o terceiro. Eu acho que eu vou de Naruto também. Vou de Naruto. Vamos lá, Naruto, 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 Naruto. Sou bom com todos os Narutos. Naruto, Naruto, Naruto. Não sei qual que escolhe. O Sanin, vamos lá, Sanin. Bora lá, bora lá. Mas o meu preferido é o Naruto Biju. Mas eu sou bom com todos os Narutens. Não sei porquê. Todos os Narutos são bons para mim. Itachiro Chi-ha. O mesmo? Ah, não. Tobi e Kimimaru, não. Por que Jesus Cristo? Tobi está no ataque. Pelo menos os dois não estão na defesa. Bora lá, Sakurazinha. Com o Danzo. Ajudando o Narutens. Salve, Naruto, desse delay. 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 Nanko Bandai, a justiça, por favor. Para o naruto. Hum, o Thumbis vai quebrar defesa lá. Nakimaru. Nossa. Tomei cada um aí. Valeu o Danzo. Nossa, já usou a substituição. Foi esperto ele. Ah, que não. Era para ter usado a Razen Ranga, mas acabou saindo o Futon. Isso é o ponto fraco do delay, né? Você acaba tentando usar o Ninjutsu, você acaba perdendo duas vezes sem querer, porque não aparece ali na marca de chácara. Vai, Itachi. Peguei. Tirei o Thumbis. Tirei o Thumbis. Bora lá. Só a cara ajudou, mas acaba atrapalhando ao mesmo tempo. Nossa. Tomei o Kardon. Nossa, que sequência. Bora lá. Tomei o Thumbis. Tomei o Thumbis. Não, Thumbis. Não vai não. Não. Ficadão. Não vai avisar! Não vai avisar que eu fiz no Grazão. Se você quiser, eu posso enxergar o serve para você! Oh! Isso aqui é o segundo uso! Sai! Se você quiser, eu gostei! Não vou colocar a primeira vez. Se você quiser, eu vou dar um bit. Não... Não vai deixar a segunda vez! Vale! Vá! O que é isso? Vamos, Tobi! Tobi, olha! A Kimaru... A pasta é longe... Não! Ah, droga! É? Não deu pra desviar ali, tinha parede, quando fui ver eu tentei mandar pro lado pra desviar, mas não deu, né? Tava com um delay osso aí. Não dá pra você desviar na hora que você percebe que acabou seu espaço ali de correr. É, mais fácil do que Billuay venceu, cara! Pô, se jogou bem, cara, só ficou muito cadão aí, né? Pô, mano, tenta treinar um pouquinho aí, tipo, esse cadão aí que, pô, aí é tenso jogar, né? Então, bora lá, mano. Você tá dentro do torneio dos campeões, você conseguiu, cara. Torço pra você aí, torço pra todo mundo que tá classificado. Eu não sei se eu vou ganhar, não sei o que acontece se eu ganhar o torneio, creio que eu não vou ganhar o torneio, né? Alguém deve ganhar. E... É isso aí, não esqueça de deixar aquele seu like, aquele seu favorito da hora que ajuda bastante o canal. Valeu? Se você quiser participar do torneio dos campeões, ainda tem duas vagas. Duas não, tem uma. E a outra vaga, ela como poderia dizer é opcional, como poderia dizer assim... Tem um cara querendo me enfrentar. Se ele perder ou ganhar, aí depende. Se ele ganhar, só vai sobrar uma vaga. Se ele perder, ainda continua com duas vagas. É isso aí. Me adicione aí lá na Steam. Tem um grupo aí de torneio online que eu faço todo domingo. E... é isso. Valeu! Fui! Cês são foda! Cês são foda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí